Estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí e eu vou falar agora com o Sargento Lírio. Sargento Lírio, houve um acidente pela manhã. Qual as informações que o senhor pode nos passar? A gente teve um trágico acidente aí na nossa cidade. Um caminhão carregado com toras de madeira, ali na região da cidade da Belinha. Em determinado trecho dessa estrada, uma descida, o caminhão veio e perdeu o freio. Havia dois ocupantes nesse caminhão. O caminhão desceu uma ladeira abaixo. Os dois foram pular do caminhão para evitar, naquele momento, tomar uma decisão, questão de segundos ali. Os dois pularam no caminhão. Só que, infelizmente, ao pular do caminhão, um deles pulou para o lado do passageiro. E logo após ele pular, a carga veio praticamente toda em cima dele. Infelizmente, esse trabalhador veio a óbito, né? E o outro foi encaminhado para o hospital, pela guarnição do Corte de Bombeiros. O caminhão, ele estava com a placa de arcos. É uma placa de arcos, mas os trabalhadores... O motorista, ele era de formiga e o outro rapaz veio de Abaeté. Tinha três meses que ele estava morando na cidade aí e veio para trabalhar. Infelizmente, aconteceu isso daí. O senhor sabe nos informar a idade dos acidentados? O rapaz que veio à óbita, ele tinha 27 anos e o que foi conduído para o hospital, tinha 38 anos. Esteve presente também, né, no local, a polícia militar e a perícia da polícia civil, que fez o trabalho de praxe aí deles. E eles vão poder falar melhor, assim, com relação ao caminhão, né, o que realmente aconteceu de forma mais técnica e mais precisa. E houve interdição da via? Sim, a via ficou totalmente interditada, né, porque as toras de madeira acabaram caindo por toda a pista e não tinha como passar veículo lá no momento. Então, até eles retirarem essa carga total, a via ficou interditada. Sargento Leiro, muito obrigado pelas suas informações. A gente está à disposição sempre que precisar. João Victor Emanuel para o Jornal da Onda.